Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês mais um História do Horizon, agora a Tornado Hype Estamos aqui, vamos lá, vamos terminar aqui São as últimas... Acho que só faltam os dois capítulos só Olá Ronaldo, muitos fãs do Festival do Reino Unido estão vindo ao Vale Lego Horizon Mas nossa campanha de divulgação ainda não terminou Se eles não acreditaram no que viram antes, esperem até ver Um carro Speed Champions voar Você não precisa transformar seus carros Lego em aviões Quando você tem pilotos do Horizon disponíveis Vai lá e se divirta Placa de perigo Tá, onde que tá essa placa de perigo Perigo 243 metros Vai jantar você correndo daqui Apesar de que a gente tem tempo para chegar Olha só pra esse lugar Mesmo não acreditando, você não estaria um pouco curioso? Nossa, cara A coisa que eu acho mais legal é que nem mistura Sabe, os fãs estão vindo do Festival do Reino Unido para cá Via Lego Airways Há semanas e mesmo assim ainda não acreditam na gente? Vocês acham que porcos voam céticos do Vale Lego Horizon? Os pilotos do Speed Champions também voam Ah, isso é muito engraçado Vamos lá Os porcos voam A gente tem que ir com esse pessoal A gente tem que ir no continente para dar uma olhada Olha o nível 7 Falta mais duas corridas aqui Mais uma, né? Sei lá Vamos lá Vamos lá Vamos para a próxima Olá, Ronaldo Hora de ir com tudo em nossa campanha de divulgação do Vale Lego Eu trouxe de volta a Speed Champions Senna E já pensei em um trajeto que passa por dentro do Vale Agora só precisamos de um piloto em tamanho real A reclamação mais comum dos céticos do Festival é sobre a velocidade em escala Eles dizem que o que fazemos é impossível em um carro de corrida Lego em tamanho real Mostre a eles que estão errados, beleza? Vai com tudo Isso vai calar a boca deles de uma vez por todas Isso vai calar a cabeça Toma assim Isso vai dar um pouco Qual é? Sim Tchau, tchau. Tudo bem. Sabe quanto mais tentarmos, mais provas teremos para os céticos de Lego. Tá, eu tenho que ver o que a gente pode fazer de velocidade. Vai com tudo. Isso vai calar a boca deles de uma vez por todas. Não dá para fazer... Tchau. 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 Isso continua assim. Aliás, você sabia que as lanternas traseiras fininhas foram feitas com a lâmina verde 49 de um machadinho dos Nexo Knights? Concentre-se, Kira. Concentre-se. Isso aí, conseguimos. O negócio é chegar no local. Ah, desculpa. Eu estava lendo o folheto informativo Lego e... Ah, manda o bem. Só o caminho em si a gente consegue... Inacreditável. O piloto e o Lego. Isso aí. Vocês querem a maior, a mais rápida, a 100% real e nada falsa corrida de Spirit Champions que já viram? A gente se vê no Vale Lego Horizon. É só fazer o caminho em alta velocidade. Uma coisa até para garantir é fazer o salto. Aquele salto em alta velocidade garante já uma pontuação boa. A cada influência que a gente ganha em tier 13 estrelas são 7500 pontos, cara. Legal. Não ajuste seu lugar. Vamos ver se a gente tem mais alguma aqui. Temos o próximo capítulo. Ou a gente tem... Ou já é o... Olá, Ronaldo. Aqui está. Procurei por toda parte. A última campanha de divulgação funcionou. Os fãs do nosso Horizon do Reino Unido estão vindo em caravanas para o Vale Lego. E tudo graças a você. Eu só tenho mais um pedido. A volta da vitória. Ah, é isso aí, ó. Nós vamos contornar o vale. Toda a oficina Speed Champions já está a postos para você. Embarque na F40 primeiro. E tudo graças a você. Vamos mostrar aos novos fãs do que o LEGO é capaz. Eu tô preocupado de tirar o rádio do... A meta é fazer até dois minutos. Pra fazer três estrelas, né? Nossa, cara, eu odeio quando o carro resolve fazer essa zoada. Ele não sai de traseira, ele sai de qualquer jeito. Estão vendo? Sem truques, sem bonecos. O piloto é tão real quanto possível. Eu não sei. Eles parecem convencidos pra você? Ah, melhor usar o Lego Mini. A gente vai terminar com a McLaren. A gente vai terminar com a McLaren. Isso aí, vamos lá. Sai daqui. Pra pegar, pra pisar no freio. Pra voltar, não. Prefiro ir direto. Mais rápido. Se não fosse a floresta ao redor, dá pra ir direto, né? Fala sério, Horizon Reino Unido. Vocês acham que é possível fingir algo assim? Vamos lá, a última. Vamos botar assim, abaixo da meta eu garantir pelo menos duas estrelas. A LEGO Speed Champions, McLaren Senna. Acreditem, Horizon. É real. Tá louco. É igual mesmo a McLaren, é tão potente quanto. O que a gente tem lá na garagem original. Acho legal que ela tem o efeito da frenagem. Do aerofólio subindo, acho que... Descopiaram, cara. É muito maneiro. A gente vai e volta. Uma coisa que eu acho legal no pessoal do LEGO, que é tipo assim, eles inventam os brinquedos, no caso da McLaren. Eles não criam as peças para fazer. Eles usam a maior parte das peças que eles já possuem para poder fazer. Isso aí é a coisa mais esperada que tem. Vamos fazer um driftzinho no finalzinho, só para... E aí vem tudo. A gente vai ver. 들am os brinquedos. Tem que fazer um perfeitos de散a para poder fazer. Que é algo que eu gosto. Ai, eu... Termino... Conseguimos. Colocamos o vale LEGO Horizon no mapa pra valer. Agora, se você me dá licença, eu vou estudar meus folhetos informativos. Vou experimentar esse lance de mestre e construtor. Eu poderia começar com uma peça de perfil 1x6 e depois incluir um elemento de arco e de 1x6x2. E aí no seleção de capítulo a gente vai selecionando ali e vendo qual que é o melhor capítulo que está aí. É isso aí gente, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, mais vídeo. Valeu!